Lalaia Maroyê, viva o ponto de união Bate tambor, alabé, deixa a gira girar Ataquei, eixo, é otara Meixe, eixo, do terreiro do papão Maroyê, viva o ponto de união Bate tambor, alabé, deixa a gira girar Ataquei, eixo, é otara Maroyê, baroyê, tem ritual na madrugada onda Opa, na chama do corpo, rex, ou baluaiê Bateu a empresa pra enganecer, agradecer O grande mensageiro do estado O coração sempre ia se achar Obaraê, que ou para Meixe, eixo, o guardião, o feiticeiro Vinícius, meio e fim de uma nação Verdade de seu fiel, ouço, atabaque do povo Salve ele, pelas ruas e moradas Lá vem ele, dando sua gargalhada Senhor do ouro, da riqueza e amor E genu é vermelho Salve ele, pelas ruas e moradas Lá vem ele, dando sua gargalhada Vai abrir a roda, faz o seu anuniar Eixo, é rei, alabia E o ar e o ar Abaça, branca, filhos, ouro, maré E para, alabô Segunda-feira, prepara em seu elenco Alabô, vou segurar Proceta, proceta do sol, o João Batalá Bagueia, é o barriga, é o barriga E o barriga, é o barriga Na comunidade, o meu destino De corpia, uma briga, é a praça Quem te respeita, não teme Eu vou ocupar Peixe, eixo, o guerreiro, o papão Parolê, firma o ponto, união Bate, tambor, bate, tambor, alabê Deixa a gira, girar Ataquei, eixo, é o dara Deixe, eixo, no terreiro do papão Larolê, larolê Fica o ponto, união Bate, tambor, bate, tambor, alabê Deixa a gira, girar Ataquei, eixo, é o dara Larolê, larolê Tem ritual, a barriga da onda Quando a caixa bate o corpo É que soma do aí Bade, bade, bade Badei na introdução Pra ainda descer Agradecer Tem caminhos abertos Grande mensageiro de paz O mundo sempre dizia, xé Vou para ele E no ar Alô, presidente, que é ali Deu o guardião, o feixe e o seio O início, o meio e fim de uma nação Verdade, verdade Verdade de seus e alôs Salve ele Pelas ruas de morada Salve ele Dando sua galhada Senhor do ouro, da alegriaça e amor E gelo é tentador Salve ele Pelas ruas de morada O homem ele Dando sua galhada Vai abrir a roda Faz o céu alumiar Eixo é rei Alásia Eu a errou Eu a errou Na passão branca Que no dolor do maré E para Alago Segunda Segunda Reparente é o elevor Alago Você está Alago A comunidade Projeta do sol A luta A batalha Vagueia É andarino Sobre a luz A lua cheia Na comunidade O meu destino E o apriado Se entrega pra Sabar Quem te respeita Não teme É o A Peixe é rei O terreiro do patrão Paroyê Firmou o ponto União Bate Dando Bate Alago Deixa a gira Girar A da queixo É andar Peixe é rei O terreiro do patrão Paroyê Firmou o ponto União Bate Dando O patrão Bate Ver Deixa a gira Girar A da queixo É andar Paroyê 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 Obrigado.